Salve, salve meu povo! Olha só quem tá dando boas-vindas aqui pra gente, o Best, ou então o Bro, o Rio. É o seguinte, é uma cartinha até interessante, né? 94 e ele é da segunda divisão lá do campeonato inglês, mano. Uma cartinha realmente boa, né? Pra segunda divisão. Eu já falei pra vocês, acho da hora que o campeonato inglês, né? Tem um suporte muito grande dentro do FIFA, tem uma representatividade muito grande, né? Tem a quarta, terceira, segunda e a Premier League aqui representada de uma maneira bem da hora e eles ganham até cartinhas especiais. Mas vamos começar com o Sr. Best, tá? Na ponta direita, que é embaçado, tem cinco de fintas. O negócio é o seguinte, eu só quero Neymar, Mbappé ou Mestot, se eu não conseguir ainda, gente. Então deixa o like aí pra dar aquela moral, né? Pra ver se a gente consegue, pra ver se dá uma sortinha. E olha só, mano, acho que eu vou de gulitão, tá? Gulitão ou Puskas. Cara, que duelo de gigantes, hein? Quem você escolheria aqui? Comenta aí, eu vou de gulitão. Já pensou ver o Ronaldinho Icon Top? Que isso? Me ouviu? Mano, olha esse trio. Cara, que trio bizarro. 95, poderia ter sido 95 com o Puskas, eu botei o gulitão. E agora a gente tem o Best também, Ronaldinho Gaúcho, Best, gulitão. Início sensacional agora, eu tenho certeza que aqui vai ser triste, tá? Pegar o Ander Herrera. Mano, aqui vai ser triste. Não tem, não tem escapatório. Até que agora não foi tanto. Vou botar o Douglas Luiz no time. Mas, cara, que início monstruoso. Verratti, já testamos ele e o Veiga, né? O nosso Veiguinha espanhol, né? Eu botei o Veiga na thumbnail brasileiro do Palmeiras, a galera ficou pistolinha. Mas é o Veiga espanhol, mano. Não tem o Veiga do Palmeiras, infelizmente, né? Já pensou se o Brasileirão volta pro FIFA, pro próximo jogo? Seria insano. Ok, Verratti, Douglas Luiz e esse cara aqui. Depois a gente tem que tirar esse cara aqui. Vamos pra zaga, gente. Zaguinha começando com... Ninguém. Eu vou pegar o Filipão, brasileiro aqui, ó. Outro zagueiro. Aqui foi interessante. Temos o Gavardiol e temos o nosso Laporte. O Laporte também é brabo, mas acho que o Gavardiol aqui é até melhor, né? É, vamos de Gavardiol. Lateral direito tem vindo o nosso amigo Hakimi, só que o Tote. Como não veio o Tote dele, vou deixar ele de fora dessa e vou pegar ou esse Tots aqui, que tem um ritmo insano. Tem dedicação alta na defesa no ataque, pra gente testar ele seria interessante. Joga de lateral esquerdo também. Olha que cartinha. Vamos testar esse cartinho, Demarcus. Eu até prefiro Demarcus por conta do físico da defesa, mas vou testar esse cara aqui. E na esquerda temos, temos, temos bons jogadores também. Zinchenko é brabo, tem dedicação alta no... Ah não, só no ataque. Acho que o Rave aqui é melhor, ó. Então vamos de Ravizão. Vamos fechar com quem no gol? É, o goleiro aqui foi estranho, foi ruim. Eu vou pegar o 78. Ó, a parada é o seguinte. Se a gente mudar três jogadores do time, a gente já tem um time super competitivo, né? Pegando jogadores médios pra bons. E no gol a gente conseguiu já resolver esse problema com o Kobel Tots, que é uma muralha. E seguimos. Caramba, mais um lateral direito do campeonato francês, tá? Esse aqui é do campeonato francês. Vou pegar o Klaus aqui, mano. Esse Klaus aqui é brabo, tá, gente? Olha a defesa e o físico do homem e a velocidade. O nosso amiguinho aqui vai pegar um banco sinistro. É, não tem pra ele não. Mas eu preciso de um zagueiro bom pra tirar o nosso filipão dali. Hum, vou ter que ir de maripã. Mas olha o maripã. Olha o ritmo do senhor maripã. 40. Não, 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 não. Tem como não, pô. Vamos pegar o Nath e qualquer coisa a gente provisa ele na zaga. E aí o filipão seria banco. É, vamos ter que fazer isso, gente. Infelizmente. Aqui, vou pegar o Henrican. A parada é que precisa de um meio campo central melhor. Esse Fernando aqui é monstro, tá? Ele já fez o seu papel aqui e ele é zagueiro. Hum, hum. Interessante. O Casemiro só joga de volante. Tem o Cantezão que faz meio campo central. E agora? Tem muita chance de vir meio campo central bom ainda, mas eu nunca sei, né? Eu acho que eu vou garantir o Fernando, tá? A gente bota o Fernando na zaga. Caso dê algum problema, a gente faz o seguinte. Bota o Douglas Luiz de meio campo central. Traz o Fernando pra volante e deixa o Nath na zaga. Caso não apareça outro meio campo central bom. Romarinho. Inclusive, os totes do Campeonato Italiano saem hoje. Hoje mesmo. E esse cara vai ganhar uma carta insana e a gente vai caçar, tá? O que vara? Tem um Romarinho aqui. Seria bola, hein? Eu acho que eu vou confiar no Romarinho. Que aí dá pra fazer o seguinte. Botar o Romarinho no lugar do Golitão. E o Golitão joga de meio campo central. E aí a gente resolvia o nosso problema com o nosso time. E tem até o Modric. Que isso? Nossa, toma o Modric ali, ó. Que coisa linda. Mas Neymar, Mbappé e Messi estão se escondendo, gente. Nossa, quando eu vejo a cartinha brilhando... Mano, já vai... Vai vir, vai dar bom. Vai vir os caras. Pior que não. Essa carta do som tá insana. Mas eu vou pegar o Rhys... Ou Rice. Como você preferir. E ele é até melhor que o nosso amigo Douglas Luiz, né? Ele tem o mesmo overall. Mas se liga, ele ganha na defesa e no físico. E no ritmo. Tá? E ele perde ali na condução. Perde no passe. Perde na finalização. Mas como eu quero um cara mais de marcação mesmo... Então eu vou deixar o inglês. Ah, para de vir brilhando e não vem o Messi e o Mbappé, mano. O do Neymar não tem esses cristalzinhos saindo. Mas eu queria ele. Três cartinhas, gente. Três cartinhas. E não tem jeito. Os caras não vêm. O Cantona tá em todos os drafts. Eu não aguento mais ver a cara do Cantona aqui apontando pra mim. Sai fora, Cantona. Ninguém quer você, mas vai ter que vir. Tô brincando. Ele é bom pra caramba, gente. Eu falo zoando, né? Mas é porque eu queria o Messi e o Mbappé ou o Neymar. Mano, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. É isso mesmo? Outro que vem toda a vida. Tadinho de mim. Tá, vamos dar uma ajeitada aqui. Ó, o time ficou brabo, mano. Na moral mesmo. O time ficou brabo. Só vou botar o Klaus no lugar desse lateral aqui mesmo. A gente vai perder mais um pouquinho de trozamento? Não. Nem vai mudar nada. Na verdade, eu botei o Fripong, né? Mas é o Klaus mesmo. E eu vou começar com um gulitão aqui de SA pra ver o que rola. Vamos começar assim. Tá? O time ficou muito brabo, mano. Meio campo e ataque ficou lindo. O Sérgio Espanhol nos deu mais em trozamento. Tá aqui o nosso resumo draft. Um time muito bom em todas as posições, acredito eu. Tá? Cinco brazucas ainda. Agora, vamos ver se rende no campo, que é o mais importante. O cara tá com um lacazete, que é interessante. Valverde, mano. Totes também brabo. É isso, rapaziada. Eu tenho liso nos comentários da gente falando pra eu jogar o draft todo, tá? Talvez eu faça algumas vezes por semana tentando jogar o draft todo. Mas por que eu não jogo o draft todo? Quando eu vou olhar as estatísticas no YouTube dos meus vídeos, a maioria das pessoas assistem só a primeira partida. É por incrível que pareça. Isso não de agora. De muito tempo atrás. E com o tempo eu fui notando isso. Fui olhando live. A galera só assiste a primeira partida. Então não tem por que eu ficar jogando o draft todo. Mas como tem gente pedindo, eu tô pensando em voltar a gravar aí alguns dias da semana o draft completo, tá? Então comenta aí o que vocês acharam. E vocês esperavam por isso, mano? E a galera curte mais ver a montagem do time e o primeiro jogo. Pois é. Vamos lá. Ronaldinho já marcado aqui, ó. Ah, o toque foi esse, Ronaldinho. Hum, o cara tá com o lacazete e é brabo. Ih, rapaz. Já botou na frente. Ah, o chute foi terrível. Ah, não. Meu Deus, Fernando. Ah, Fernando. Eu te banquei na zaga, cara. Mas eu dei o bote errado, mano. Eu viajei. Sai o amarelo pelo pênalti, cara. Eu viajei. Hum, custou caro esse bote errado. Vou até não ajeitar aqui na cadeirinha, pô. Custou caro. Não aguento ver essa comparação, não. Gulitão não se deu bem aqui, não. Ronaldinho já ganhou. Boa bola. Uh, rapidinho, hein. Rapidinho. É assim que eu gosto. Quando a gente empata, rapidinho. Ó, o gulitão. Oxi. Quase pênalti, hein, mano. Ai, passei errado. Bola voltou pra gente. Ó, o Verratti. Vamos deitar de fora da área esse que eu tenho. A gente tem o gulitão, né. O gulitão, ele é bom nisso aqui, ó. Ele é bom nisso aqui, ó. Mano. Não deu bom, mas ele é bom nisso. Cara, a zaga se abriu, tá? A sorte que ele não passou. A zaga se abriu e eu não consegui controlar ali pra ajeitar ela. Boa jogada. Boa bola do Ronaldinho. Opa, o que foi isso, mano? Deram um bote estranho ali no Verratti. Ai, quase roubamos. Boa. Fofana chegou nervoso. Boa bola. Best. Ó, o Best. Cruzou. Verratti. Ah! Que coisa linda! Que coisa linda! Rapaz do céu, que coisa linda. Verrattizinho. Aí é o perigo, ó. Ó, deixou na velocidade pra trás. Não vou dar o bote. Goleiro pegou. Valeu. Boa bola. Ó, de novo o Verratti, ó. Uh! Tá impedido. Ei, 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 ei. Comemorei à toa. Droga. Cara, na moral, a carta do Verratti Tots é muito boa. Ele é o motorzinho. Que bola. Nossa senhora! O juiz não deu nada! Mano, o que que foi isso? Que absurdo. Gente, que absurdo. A força que o cara foi. Podia ter matado o meu jogador. Não, na moral, foi muito. Foi muito perante. Militão. Ronaldinho. Verratti. Ai, não, era o Modric. Droga. Ó, o Ronaldinho sozinho. Mano, o cara saiu com o lateral esquerdo. Deu boa bola, 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 bola. Verratti. Uh, golaço. Golaço. Verratti é bola. O Verratti é bola. Bom, nosso adversário correu. Beleza, vamos para a próxima, então. Zaga braba com o Edwin. Ele tem um palco do espetáculo que é sensível. Oi, com o Titan e o Ibrahimovic. Time bom. Time bom. A gente vai ter problema com a zaga dele, cara. A expectativa é que temos um bom jogo. Eu sou um cara otimista. Tô sempre assim. Ó o Ronaldinho. Acho que vai ser um jogo movimentado. Intenso. Ó o Ronaldinho. O que foi isso, mano? O que foi isso, Ronaldinho Gaúcho? Tirar o chapéu? Não tô de chapéu, mano. Vou tirar o chapéu pra ele, imaginário. Ó o Verratti. Ó o Verratti. Uh, que isso, mano. O time tá jogando sozinho, parece. Eu faço negócio, o time encaixa. Nem parece FIFA. Os jogadores fazem tudo direitinho que você quer. Boa bola no Ronaldinho. Ai, adiantei demais. Que pena, mano. Olha, o cara faz uns passes diferentasso, mano. Deu certo, tá? E deu certo. Boa, meu goleiro. O cara parece estar jogando FIFA Street, mano. No FIFA normal. FIFA Street, não. Boa. Aí o modo volta, né? Não é mais FIFA Street. Tira da Emodriti. Boa jogada do time. Ó o Ronaldinho de novo. Que isso. O Ronaldinho tá com o pé na forma, mano. Ele correu. Beleza. Vamos lá, terceiro jogo, mano. Pior que eu não vi o time do cara. Ó, esse jogo eu já tô sentindo o meu time mais pesado, tá? A gameplay mais pesada. Bizarro, né? Expectativa de jogo disputado. Não sei porquê. Boa, best. Fui pro lado errado, né? Tá com o Miller. Deve ser aquele Miller Icon. Icon touch, se eu não me engano. Ó o Ronaldinho. Já tentei da mesma forma do jogo passado, já não foi. Não foi nem no gol, né? Zagueirão cortou. Golitão tentou. Klaus cruzou. Rice. Nossa, que chegada do time. Vamos lá. Bora, Golitão. Caramba, pegou bem. Golitão de novo. Cabeçada. Golaço, mano. Golaço do Golitão. Que coisa linda. Pô, o draft hoje tá cheio de golaço. Ih, 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 ih. Boa, meu goleiro. Oxe, o que eu fiz, mano? Ai, não bem que ele perdeu o gol. Ronaldinho. Ai, errei o Drilho. Boa, Klaus. Tentou lá na frente. Golitão. Ronaldinho. Pegou o goleiro. Ó o Golitão. Ai, ai, ai. Hum, não podia passar essa bola. Boa. Ó o Ronaldinho. Girou, bateu. Cara, é o dia do Ronaldinho, mano. O que o Ronaldinho está jogando hoje não tá escrito. Bapê. Aí, ixi. Botou na frente. Uou, rola, Kobel. Nossa, Kobel agora fez um milagraço. Foi falta. Agora eu vou tomar. Agora eu vou tomar. Saí errado no meio, mano. Saí errado. Dois a um. Empatou. Empatou com duas jogadas. Duas jogadinhas rápidas. No segundo tempo, ele já empata a partida, né? Aí é ruim. Ó o Best. Bateu mais uma do Ter Stegen, hein? O que o Ter Stegen está jogando não está escrito, mano. Comeu também, mas ele fez muito uma defesa difícil. Boa bola. Ó o Modric. Nossa, Modric. Nossa Senhora, Modric. Meu pai amado. Com ela o bruxo, Ronaldinho. Envia a bola. Bota pra correr. Ó o Ferrat. Pegou mais uma do Ter Stegen, mano. Bateu por cima na área. Boa, Gavardio. Cuidado, cuidado. Ronaldinho. Não deu. Não deu. Ó o Condézinho. Ah, escanteiozinho no finalzinho não dá, né, gente? Aí é... Caramba. Ux, Obel. Não, não. Aqui não, aqui não. Acabou, mano. Acabou 3x2. O jogo pegado. Ele chegou bem no nosso ataque, tá? O nosso goleiro fez defesas difíceis. Mas o que o goleiro dele fez também, mano? Olha isso. 19 finalizações contra 9. Se vocês olharem os lances aí, mano, o goleiro dele pegou muito. Poderia ter sido uma vitória, tipo assim, 7x4. Porque eu tive muita chance, ele teve bastante. Só que eu tive mais. Estamos na final, então vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar nessa final. Bom, na final a gente vai ter que enfrentar essas... Nossa. Ele vai tirar esse atacante com certeza. Mas o resto do time tá muito forte. Além de ser final, né? Que geralmente são os caras apelões jogando. Boa. Ó o Klaus. Rapaz, o Verratti já começou daquele jeito. Hum, que defesa de novo. Yashin vai ser sacanagem, mano. Ah, sobrou certinho pro Vini Júnior, mano. A bola no meio ali. Olha isso, a velocidade do menino, ó. Esse aí sabe o que faz. Rodritte, coitado. Vai, Cobbio. Boa. Foi jogada. Nossa, era no Ronaldinho a bola, mano. O que que foi isso? Ó, agora era no Ronaldinho de novo. A zaga dele é muito brava com esse Ruben. Boa. Ah, tá atento ali. O Ronaldinho... Não, não. Era do Ronaldinho a bola. O problema é que é o Militão aqui, né? Aí, ó. Militão... Chega bem. De novo o Militão salvando ele. Impressionante. Tá em todas. Boa bola, hein? Ruben Dias. Ruben Dias tá jogando pra... Mano, os dois zagueiros deles. O jogo tá pegado, os dois zagueiros dele também. O Militão ganhou. Ganhou na força. Não deu pra levar aqui. Ronaldinho... Ah, agora o Ronaldinho chutou mal. Boa, o Militão. Boa, o Militão. Boa. Boa, o Militão. Caraca, a zaga é chata, velho. Boa, o Militão. Boa, o Militão tenta escapar. Ah, não. Não, 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 não. Vai, 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 Golitão. Boa, o Militão. Tá sozinho. George Best. Ai, marcação fechadinha. Ronaldinho, girou, bateu. O Militão. Berrate, não deu. Best. O Militão. Isso, o Militão. Vai na força mesmo. Acho teu espaço. 1x0. Ai, Ronaldinho. Ai, mano. Deve ter chutado. Deve ter chutado. Boa, tabela. Ai. Bolitão. Best. Vai, Best. Vai lá e faz. Vai lá e faz, Best. Dois a zero. Ó o Salah. De perna direita. Não, Kobeu. Pega, mano. Dá pra pegar. Dois a um. Poxa, mano. Poxa, mano. Primeira vez que ele conseguiu encaixar realmente um ataque assim de frente. Ai, Ronaldinho. Cara, o que o Fernando tá fazendo no meio campo? Fernando, tá mal posicionado. Ó lá. Fazendo falta aqui, pô. Boa. Aí, boa. Ó o perigoso. Ó que perigo. Boa. Bom corte. Veste o time. Carrega. No ataque. Bolitão. Que defesa, mano. Que defesa. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Ai, vamos tomar. Kobeu. Esse canto é perigoso, hein? Rice tá na bola. Não, Rice. Caramba, mano. Não me assusta. Ronaldinho Gaúcho. Boa jogada. Ronaldinho. Errate, tá impedido. Rapaz do céu. Olha a zebra, hein? Olha a zebra. Boa. Ainda bem que o atacante dele não é tão rápido. E acabou, mano. No último lance, velho. No último lance. O Fernando, acho. O Fernando salvou ali com um bote na hora. E acabou. Rapaziada, pra quem tava pedindo o draft completo, tá aí. A gente fez o draft completo e ainda fomos campeões. Campeões. Vai vendo, né? Que doideira, mano. Mais um jogo pegadíssimo. Só que, olha só. A gente teve o dobro de finalizações do cara. O goleiro dele era o Yashin, né? No começo, o Yashin tava pegando tudo. Mas o que importa é isso aqui, ó. Agora essa tela linda e maravilhosa. O título do draft. Esse trio de ataque composto por Ronaldinho Gaúcho. O Litton, Best e a Meiko com o Modric, Verratti e o Rice e os outros jogadores da minha zaga me trouxeram o título do draft. Tá aí, rapaziada. Pra mim e pra vocês, fomos campeões do Fuxi Draft. Tamo junto e até o próximo vídeo.